Em uma sessão solene no auditório da Câmara Municipal, tomou posse na tarde de ontem um vereador do partido, DEM Vanderlei Carline, que após uma ação na Justiça Eleitoral, adquiriu o direito de assumir uma cadeira no Legislativo Municipal. A Justiça entendeu que com a cassação do titular da vaga, Marcelo Dias, também do Democratas, deveria tomar posse outro vereador do mesmo partido e não o candidato mais votado da coligação. Assim, deixou a vaga o vereador do PR, Valmir de Domênico, para o cumprimento da determinação judicial. A reportagem completa com a trajetória dessas mudanças no Legislativo de Baranatinga, você vai conferir semana que vem em nossa programação.